Olá pessoal, tudo bem? Pessoal aqui do canal Gramática com Marcelo Marques Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal para mais uma videoaula bem bacana e especial aqui pra você Conteúdo exclusivo, conteúdo gratuito aqui pra você, certo? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, peço a você que vá lá no que está vermelhinho escrito lá Inscrever-se, clique no inscrever-se, tem um sininho ali ao lado Clique no sininho, coloque lá todos, ok? Que aí você vai receber todas as notificações quando eu subir um vídeo aqui no canal, tá certo? Na descrição deste vídeo, você vai observar lá que tem um link Que agora nós temos o nosso site, nós temos aí o nosso curso online de língua portuguesa Um curso completo de gramática, de interpretação de texto e de redação Que vai preparar você para qualquer concurso público na sua vida ou vestibular, assim, algo do tipo Legal? Então venha com a gente aqui e hoje nós vamos falar sobre funções do C Você sabia que a partícula C, o pronome C, o vocábulo C, ele tem várias funções? Então eu vou passar uma dica bem rápida, eu coloquei aqui algumas frases Você vai observar aqui em que todas elas nós temos aqui essa partícula C E nós vamos analisar uma a uma para ver quais são as suas funções, tá bom? Muito bem, na primeira frase nós temos Maria cortou-se com a faca Quem é o verbo? O verbo aqui é o verbo cortar Quem cortou-se com a faca? Maria Então a Maria, ela cometeu a ação e também sofreu a ação de se cortar com algum instrumento Nós temos aqui uma adjunta adverbial de instrumento Então essa partícula C, ela vai ter aqui uma função de pronome reflexivo A função dele é de pronome reflexivo Por quê? Porque ele vai fazer uma situação de reflexão do sujeito Maria de cometer e sofrer a ação ao mesmo tempo Então, pronome reflexivo Ok? Estamos juntos? Vamos para o nosso segundo exemplo Reproduziram-se as músicas Olha só, o verbo é reproduzir Quem reproduz, reproduz algo, reproduz alguma coisa O que foi reproduzido? As músicas Mas como eu tenho a partícula C, teoricamente a gente já vai assim, pensando Se é um verbo transitivo direto, eu já vou para um objeto direto Muito cuidado com essa jogada Nós temos aqui uma partícula C Então nós temos um caso de voz passiva sintética Mas como assim, professor? Como que eu vou saber se isso é uma voz passiva sintética? É só fazer o cruzamento, né? Ou seja, as músicas foram reproduzidas Você percebe que deu para fazer essa transposição Ou seja, nós temos aqui o sujeito paciente Porque ele passa a sofrer, né? A receber a ação de ser reproduzido por alguém Este alguém que nós não sabemos É um agente da passiva indeterminado Então aqui eu tenho um pronome apassivador Aqui eu tenho uma partícula apassivadora Legal? Beleza? Entenderam bem esses dois casos? Vamos para o terceiro caso Se eu estudar, serei aprovado Ou seja, eu vou ser aprovado com qual condição? A condição é essa Se eu estudar Então aqui eu vou ter uma conjunção subordinativa condicional Nós estamos diante de uma oração subordinada de verbal condicional Esse C tem este valor Olha só esse outro exemplo Marcele não informou se o negócio deu certo O verbo é informou Marcele não informou o quê? Ela não informou se o negócio não deu certo Ela não informou isso Quando eu consigo trocar o termo com a partícula C Ou o quê? No caso, pelo isso O que eu tenho aqui? Oração subordinada, substantiva O I vem de integrante Então aqui eu vou ter uma conjunção integrante Certo? E essa conjunção integrante C Ela me estabelece dúvida A conjunção integrante C Ela estabelece certeza Tá certo? Precisa-se de estagiários Olha só o verbo aqui É precisar Quem precisa, precisa de algo Precisa de alguma coisa O que ele precisa? De estagiários Aqui eu tenho um verbo transitivo direto Eu tenho um objeto indireto Logo, eu não sei quem é que precisa Então eu tenho um índice de indeterminação do sujeito Ou seja, essa partícula é a que vai indeterminar o sujeito da minha oração Tranquilo? Então aqui, neste caso Para ser sujeito indeterminado O verbo tem que estar na terceira pessoa do singular Ele tem que ser transitivo indireto Ou intransitivo Ou de ligação Mas a partícula C vai dar sujeito indeterminado Essa partícula C é o índice de indeterminação do sujeito E por último Foi-se embora a minha esperança Percebe que Se eu retirar esse C Eu tenho o mesmo sentido Foi-se embora a minha esperança Foi-se embora a minha esperança O que aconteceu? Eu posso tirar Eu posso colocar Isso se chama partícula de realce Certo? Ou expletiva O que é isso, professor? Realce ou expletiva Está aí simplesmente para enfatizar a minha oração Não tem valor sintático nenhum Só está para realçar Beleza? Estamos juntos? Então nós vimos aí um pouco De um modo bem rápido Bem prático Tá? Aqui no canal O objetivo é este Mostrar dicas rápidas e práticas Para você Que já está estudando Língua portuguesa Gramática, né? Enfim Todos os sentidos Para qualquer concurso público Siga a gente em nossas redes sociais No Instagram Arroba Prof. Marcelo Marques Siga a gente no nosso site Gramaticacomarcelomarques.com.br Lá você vai encontrar um curso Com esse conteúdo bem aprofundado Tá? Preço? Ah, dá uma olhadinha lá Eu tenho a certeza de que você Vai gostar e vai ser atraído Valeu? Um abraço E não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal E compartilhar esse vídeo com os seus amigos Valeu? Um abraço Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti